E aí viajantes aventureiros, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal E olha só, eu estou aqui na capital da Colômbia, Bogotá E quero levar vocês para conhecer comigo as primeiras impressões aqui da capital da Colômbia Bom, eu cheguei há pouco, então não conheço nada E a melhor forma de conhecer um lugar rápido É superficial, mas você conhece muita coisa É fazer os free walking tours que tem na maioria das capitais, em cidades grandes O que é o free walking tour para você que não sabe? Normalmente você coloca lá, free walking tour, cidade tal, por exemplo, Bogotá E vai aparecer alguns sites de alguns guias voluntários Que aí eles vão te levar para conhecer Não é VIP, né? Junto com outras pessoas Para conhecer alguns lugares, os principais lugares da cidade Ele é free, né? Como o próprio nome diz Porém, no final, você sempre dá uma gorjeta, porque é assim que eles sobrevivem, né? Então, de acordo com se o passeio foi bom ou não Nosso free walking tour vai começar aqui, bem no centro de Bogotá Eu estou aqui, ó, bem na frente do Museu do Ouro Que está aqui atrás Vamos ver se eu consigo entrar lá daqui a pouco Mas o nosso free walking tour vai nessa direção que é Agora a gente tem uma praça aqui que é a Praça do Santander Que tem a estátua do Santander e a gente vai seguir até o centro histórico Enfim, fazer um monte de coisa Eu quero que você fique nesse vídeo para conhecer um pouquinho de Bogotá Então, bora viajar! Bom, aqui atrás está a estátua de Santander Ele é considerado um libertador aqui da Colômbia Ele se cruza muito com a história do Simon Bolivar, né? Que eles fizeram meio que uma força-tarefa Para que a Colômbia fosse independente, né? E a curiosidade dessa estátua é que, na verdade, se você reparar na mão direita Ele tem um papel que significa a lei, né? São as leis E na outra mão, à esquerda, ele tem a espada empunhada Então, a analogia disso aí é o seguinte As leis vêm primeiro, que é na mão direita E daí, se precisar da força, está na mão esquerda E já na estátua do Simon Bolivar, já está o contrário Que na direita está a espada, que é a primeira força E depois a lei Então, é uma curiosidade bem legal sobre essas estátuas aqui Agora eu estou aqui na Plazoleta de Rosário Que é essa pracinha aqui, ó Onde tem ali um pedestal sem uma estátua Essa estátua aqui foi derrubada ano passado Acho que mais ou menos em março que ele falou E era o fundador de Bogotá E por causa dessas revoltas e coisas que aconteceram Eles acabaram derrubando a estátua, né? Então, aqui representa essa parte da fundação de Bogotá Aqui tem uma feirinha, ó Tem bastante livros, olha aqui, ó Livros, tem alguns artesanatos que é vendido pra cá Tem comida, ó, dá uma olhada aqui, ó Tem até uns imãs ali que eu vou comprar um pra mim E aqui também, nessa praça aqui Plazoleta de Rosário Tem uma coisa que acontece que é muito louca, muito sinistra Eu vou ver se eu consigo filmar Que a galera vende esmeralda aqui Acho que as melhores minas de esmeralda São aqui na Colômbia, acho que no norte da Colômbia E também na Zâmbia, na África, que acho que ele comentou ali E é muito rica Teve esmeralda sendo vendida por 5 milhões Enfim, tem uma grana muito alta E aqui eles vendem esmeralda, dos papelzinhos, assim Parece que a galera tá conversando, na verdade Mas, se você reparar, eles estão vendendo É muito... é meio estranho até É bem nessa praça aqui Agora a gente tá indo pra um bairro chamado La Candelaria Que é um dos lugares aqui mais icônicos Por causa dos grafites que tem aqui São umas ruelas pequenas E tem muito grafite E eu vou contar a história Do porquê que aqui Na Colômbia E principalmente aqui Na La Candelaria Tem muito grafite Aqui as ruelinhas são muito bonitas São ruas que... São muito fotogênicas Dá pra fazer umas fotos muito legais É... Tem várias casas mais coloniais Mais antigas Essa região aqui é uma das mais bonitas Que eu achei aqui de Bogotá Olha, estão vendo que tem bastante pichação aqui, né? Isso ainda existe aqui para caramba Olha aí Olha, muita pichação E agora estamos chegando aqui na parte do início Onde a galera do tour traz Aqui A informação legal, né? A história é a seguinte Reparou que tem bastante pichação ainda aqui E por causa dessas pichações Que virou a cultura do grafite Como tem um grafite atrás de mim Então essa rua aqui Ela tem bastante grafite Ela é bem bonita Bem fotogênica Para você fazer fotos E a história é a seguinte Que sempre há pichações, né? Inclusive no Brasil pra caramba, né? E aqui eles faziam as pichações Para dar recado, assim, na época E às vezes até recado simples Tipo, sei lá Eu amo você É... Casa comigo Sei não sei o que Mas era uma forma de pichação E daí para suprir, vamos dizer assim Essa forma de pichação O governo aqui Depois Agora já depois dos anos 90 Eles implementaram muito a cultura e arte aqui Então o grafite foi a mais forte daqui Então o que aconteceu? Eles incentivaram os grafiteiros A pegar as paredes que estavam pichadas E fazer arte E aí se expressar de uma forma bonita, né? Inclusive politicamente E isso cresceu muito Numa época que aí a galera estava fazendo esses grafites Para se expressar politicamente Protesto mesmo, só que de uma forma bonita, né? E acabou virando uma arte Virou uma cultura E agora essa rua aqui Ela é uma rua que tem muito grafite bonito Então aqui tem que visitar Se você vier para Bogotá Porque é uma rua muito bonita Principalmente para quem gosta de tirar foto Então vamos dar uma olhada ali Olha esse aqui, ó Isso aqui também é um grafite Tem a parte do alto relevo ali E tudo, né? E aí 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 Olha aqui, agora eu estou bem na frente do museu Aqui onde tem a rua Aqui onde tem as artes do Botero Aqui também é um lugar free para entrar É grátis, né? Talvez eu venha aqui depois Talvez eu venha aqui depois Vamos ver Porque hoje eu só quero me concentrar aqui nesse free walking tour E também aqui tem uma igreja muito importante atrás de mim Que é essa igreja aqui Que é a igreja de La Candelaria Que essa igreja aqui é muito importante Quando o pessoal ia sair de navio Então aqui a gente não está perto de costa Então A costa está bem longe Então eles pegavam Iam via terrestre até o mar Aí eles pegavam o navio E faziam as coisas que eles precisavam fazer E voltavam, né? E essa igreja aqui era o ponto de encontro para eles Quando eles saíam Eles vinham e oravam Pediam para que tudo desse certo E aí faziam essa maratona de ir por terra Ir por mar Aí quando voltavam com suprimentos Essas coisas que eles precisavam Eles voltavam e agradeci Faziam uma espécie de até de uma festinha aqui Na frente dessa igreja Então essa igreja é super importante por causa disso E fica bem aqui Na esquina do museu Onde tem várias artes Inclusive as artes do Botella Agora estamos entrando em mais uma parte histórica Aqui de Bogotá Aqui na minha direita Esse aqui é o teatro mais importante Mais antigo que tem aqui em Bogotá Ele mostrou a foto ali por dentro Tem até uns afrescos Parece que tem ouro Muito bonito Olha essa entrada aqui Aqui é um teatro Então aqui é uma viela Olha Aqui também outro prédio histórico E aqui também tem uma herança Da parceria dos colombianos Com os portugueses Foi a primeira parceria que eles fizeram Depois que eles conquistaram a independência Lá dos espanhóis Um azulejo Lá dos espanhóis Agora a gente está aqui na praça mais famosa, a Praça Sinão Bolívar, que é onde a galera vem aqui para fazer umas feiras e é o principal centro aqui, aqui atrás de mim é o Palácio do Governo, aqui é uma praça cívica também, aqui é o Palácio do Governo, aqui tem uma igreja bem antiga, é bem bonita, aqui é bem grande, lá é o Palácio da Justiça e lá tem outro prédio histórico, então é um quadradão aqui, histórico bem legal e agora eu vou mostrar ali, lembra que eu falei do Santander e do Simon Bolívar? Então aqui está a estátua do Simon Bolívar que eu vou mostrar para vocês. Como vocês podem reparar, ele está com a espada na mão direita e as leis na mão esquerda, e como eu falei agora há pouco, é que para ele a força vem em primeiro lugar e depois as leis, que é o contrário do Santander, então eles foram meio que uma dupla para conseguir, para conquistar essa independência da Colômbia, são os dois das figuras mais importantes aqui da Colômbia nessa questão da independência, o Simon Bolívar é muito respeitado, aqui tem estátua para tudo que é lado, é uma figura muito importante e essa aqui é a estátua principal aqui da Praça Simon Bolívar. Então aqui é uma praça que tem muita gente, porque também tem feirinha, como vocês podem ver aí, tem a feira, onde tem comida, artesanato, bebida, um monte de coisa, então e tem muita pomba aqui também, a pomba vem de milho ali ó, para jogar para as pombas e daí dá para fazer umas fotos, dá para fazer uns vídeos e as pombas vem tudo em cima da gente, e olha que pomba que tem aqui ó, tem bastante ó, e essa é a diversão na verdade da galera vim da milho para as pombas, essa é uma praça bem bonita, aqui o centro histórico de Bogotá é bem bonito, uma dica, tome cuidado aqui na Colômbia, porque tem uma galera que quer enganar as pessoas, uma armadilha para turistas são essas lhama que eles andam aqui com a bandeira da Colômbia, eles vêm e te puxam, ah vem tirar foto, vem tirar foto, mas na verdade você tira foto e daí você tem que pagar, eles pedem uma gorjeta né, você tem que pagar, então cuidado com isso, se você achar que é de graça, enfim né. Agora estou andando aqui no calçadão aqui de Bogotá, bastante gente passando por aqui e Tem muita coisa pra vender aqui de feirante Muita bike Tem muita coisa aqui E até às vezes difícil de passar Mas Aqui é o lugar mais movimentado Que tem aqui de Bogotá Até porque é o centro, né? Então tem o comércio normal Os feirantes Daí mais os turistas Que tem bastante aqui Então acaba que tem um movimento muito grande aqui E tem algumas coisas interessantes aqui Que Além de artesanato Essas coisas mais comuns Que se vendem, né? Coisa da China e tal Tem muita coisa usada sendo vendida aqui Os caras colocam no chão E tem muita coisa usada E também tem umas oficinas de bicicleta Assim, com pano no chão E os caras com certa bike Nascem na rua É uma coisa meio estranha Diferente, né? E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá. Ei! Bom, então vou ficando por aqui com esse vídeo. É um vídeo meio de primeiras impressões aqui de Bogotá. Esses free walking tours são sempre legais de contratar, de fazer, né? Porque você conhece muita coisa, muito rápido. Então você deixa uma gorjeta no final para agradecer esse rolêzão. Esse rolê durou umas quase três horas, então para você ver como vale muito a pena fazer. É lógico que eu mostrei só um pouquinho, porque tem muita história, muita coisa. E, enfim, é a melhor dica se você tem pouco tempo numa cidade. Então sempre digita lá free walking tour e você vai achar alguma coisa em cidades grandes. E aí, se você gostar de alguma coisa, essa é a dica, né? Se você gostar de alguma coisa e você queira conhecer melhor, você já sabe onde é e economiza tempo e dinheiro. Então espero que vocês tenham gostado desse free walking tour aqui em Bogotá e até a próxima viagem. Tchau! 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 Tchau!